Fala pessoal, beleza? Estamos aqui com mais um Receitas Práticas do Café e dessa vez a gente quis inovar um pouco mais e ir atrás de receitas saudáveis, viu? Por isso a gente convidou hoje o irmão Carlos, lá de Londrina. Fala aí Carlos, tudo bem? Tudo bom. Beleza? Então fala aí para o pessoal o que você vai ensinar para a gente hoje? A gente vai fazer um bolo prestígio de coco com chocolate. Que delícia, olha só. E tudo isso você vai poder comer sem dor na consciência, não é não Carlos? Esse mesmo. Então como é de praxe, eu vou passar aqui para ele o avental para a gente poder fazer essa maravilha e poder degustar no final do vídeo, tá bom gente? Vamos lá. Bom pessoal, já terminamos aqui, troquei o avental. Agora Carlão, é com você, o que você vai utilizar aí? Então esse bolo ele é saudável porque ele atende o público hoje que não pode comer glúten, que cortou a farinha de trigo da sua alimentação. Então a gente vai usar farinha de coco, vai usar... Deixa a vida, pera aí Carlão, vamos parar um pouquinho aqui? Explica para o pessoal, farinha de coco, e se o cara não encontrar lá, o que ele pode fazer? Compra coco ralado e tritura no liquidificador, então vira farinha. E vai ficar igualzinho? Vai ficar igualzinho, vai ficar um farelo de coco. Tá bom, tá vendo aí pessoal? Aproveita a dica do Carlos, se você quiser eliminar o glúten da sua dieta, você pode utilizar aí farinha de coco como uma saída. Além da farinha de coco ser rica em fibra, é mais saudável, ela também não tem glúten, que é o caso do trigo. A gente vai usar uma xícara de farinha de coco. Carlos, por que eu uso só uma xícara, não uso duas xícaras como uso da farinha de trigo? A farinha de coco é uma farinha mais seca. Então se eu colocar duas xícaras, o bolo vai ficar muito seco, então ele tem que ficar molhadinho. Vou usar o leite de coco também, porque um grupo dessas pessoas também tem intolerância ao leite, tem alergia ao leite, então a gente usa o leite de coco. Comprado em mercado também esse da garrafinha. E isso vai ajudar também a dar o sabor de coco no bolo de prestígio. Isso, e dar maciez, legal. Aqui é uma xícara de leite de coco, que é uma garrafinha daquela pequena. Pessoal, se você está perdido um pouco aí nas quantidades da receita, aqui embaixo na descrição do vídeo você vai ter toda a quantidade de cada produto que a gente está utilizando. Não fique preocupado se você está um pouco perdido agora. A gente vai usar cinco ovos. Se o ovo for muito grande você pode usar quatro, mas normalmente cinco ovos é comum. Uma xícara de açúcar mascavo. Se você encontrar também o açúcar de coco na sua cidade pode usar açúcar de coco, é uma opção saudável. Eu vou usar três colheres de sopa de manteiga. Se não tiver manteiga pode ser margarina também. A gente usa a manteiga para ser mais saudável. E o cacau em pó. Cacau em pó, três colheres de sopa de cacau em pó. Carlos, esse cacau em pó é aquele comum que a gente encontra, aquele chocolate em pó mais comum que a gente encontra no mercado? Hoje em dia no mercado a gente tem o 70% de cacau, tem o 50% e esse é o 100%. 100% de cacau. 100% de cacau. Qualquer mercado tem. Eu quero o cacau em pó. A diferença do cacau em pó e do chocolate é a porcentagem do cacau. Se ele é 100% ele não tem açúcar. Ele é só o cacau em pó. Está vendo aí pessoal? Mais uma dica para você melhorar a sua dieta e atrair aqueles seus clientes fitness se você tem um bucapé perto de uma academia ou algum centro onde o pessoal se interessa em cuidar da saúde. E o bom do cacau em pó é que ele dá aquela cor mais escura ao bolo. Então chama mais atenção. Quanto mais cacau eu tenho, mais escuro fica e mais sabor de chocolate. Rapaz, eu estou salivando. Carlos, você mistura, mas eu estou morrendo de vontade de comer esse bolo. Vamos lá cara, vamos começar esse negócio que eu estou aqui ansioso para comer. E a receita é super, super, mega, hiper fácil. A receita é da vovó mesmo. É aquela receita que a gente mistura tudo, né? Ô beleza, não é assim que eu gosto. Não é? A gente mistura tudo e bate. Então a gente vai misturar os ovos, misturar os molhados, né? Os ovos com o leite de coco. E repetindo, né? Uma xícara do leite de coco. Tá. Cinco ovos. Eu vou já bater com o açúcar para que o açúcar se dissolva, né? Beleza. Ó, só aqui que é importante, meu pessoal. É, porque às vezes colocando diretamente na massa ele cristaliza. Então o bolo não consegue ficar grana, não consegue ficar macio. E batendo junto ele já vai se dissolver aqui na massa, no líquido. E a margarina? E a margarina. Beleza. Carlos, então quando você for batendo aí eu vou só tirando esses... Tá. Outra coisa também é, como eu já estou misturando os secos e os molhados, o cacau em pó vai aqui para a nossa farinha de coco que é seco, né? E só tem farinha de coco aí? O que mais tem aí? Aí eu já misturei com o fermento. Uma colher de chá de fermento. Fermento branco mesmo, fermento de bolo. É aquele químico comum. Químico comum. Tá? Então a gente já mistura aqui, para vir com a nossa mistura batida molhada, misturar tudo e o bolo está pronto. Alon, quanto tempo você bateu aí? Mais ou menos uns 5 minutos, um liquidificador como esse que é potente, ou 6, 7 minutos em um comum. Certo. Porque aí eu não vou ter cheiro de ovo no bolo, né? Pode bater bem. Só mais uma dica aí, tá? E aí vamos misturar aqui com o nosso seco. O interessante é misturar aos poucos, tá? Para você ir tendo uma dissolução boa da massa. Se você tiver aqueles batedorzinhos de ovo, não tem aquele que chama fuê, né? O pessoal chama fuê, você vai misturando com fuê. Mas a farinha de coco ela é muito fácil de se dissolver. Não é como a farinha de trigo que precisa bater, ó. Você vê que ela já vai, automaticamente ela vai se misturando aqui. Já vai incorporando. É uma farinha legal. Então depois que eu misturei, né? Os secos com o que eu bati, o ponto da massa é esse aqui, ó. Ele fica homogêneo, fica uma massa leve. Dá uma leve fermentada já. A gente vai levar para a forma e levar ao forno 180 graus. A forma, você pode fazer uma forma redonda com buraco no meio. Pode fazer daquela forma totalmente redonda, forma quadrada. Vai depender do como você queira expor esse bolo aí no bucafé. Eu vou usar essa forma aqui, que é uma forma antiaderente, que é melhor ainda. Ela tem um fundo falso e a gente vai untar ela. Pode untar até pouco mesmo, porque ela já tem essa aderência, né? Uma dica para você untar a forma sem sujar a mão, você pega um papel toalha, põe a manteiga ou o óleo que você quiser e dá uma espalhada assim, ó. Depois que eu unter a forma, a gente vai colocar a massa. Você não vai pôr farinha, nada para untar, só com manteiga mesmo? Só com manteiga mesmo. Se eu quiser, se eu não estiver usando uma forma antiaderente, eu posso colocar um pouquinho da farinha do coco mesmo. Ou colocar um pouquinho de amido, que é a maisena, amido de milho, porque daí eu continuo deixando sem glúten e vou soltar o bolo da forma. Se não for, antiaderente, né? Se for antiaderente como dessas escuras... Só a manteiga já basta. Só a manteiga já basta. Enquanto você vai colocando aí, eu vou levar o copo do liquidificador. Tá certo, tá bom. Então daí você espalha toda a massa na forma, tá? Ela é uma massa mais consistente devido a farinha de coco ser uma farinha mais pesada, por isso que a gente usa menos farinha. Dá uma tirinha aqui. Vamos levar para o forno a 180 graus durante 20 minutos, tá? Cuidado porque senão fica muito seco. Você tem que lembrar que você está usando uma farinha diferente, não é farinha de trigo. Então vê os 20 minutos, coloca a faca lá, quando a faca sair limpa, tá ok. Pessoal, vou dar umas dicas aqui para o seu bolo sair perfeito, fofinho, macio, tá? O ideal é você sempre pré-aquecer o forno, tá? E nunca abrir durante os 10, 15, 20 minutos aí de forno para que a sua massa fique o mais fofa possível, tá? Nosso forno já está pré-aquecendo a 180 graus. E agora a gente só vai colocar a forma e esperar para ser feliz com esse bolo maravilhoso de chocolate de cacau prestígio, sem peso na consciência, de ter glúten, essas coisas e ganhar um pouquinho de peso. A gente pode comer com consciência tranquila. Isso mesmo. Vamos lá, vou colocar esse negócio para assar. Bom pessoal, já terminamos aqui de assar o bolo. Deixamos uns 20 minutinhos, olha lá, 180 graus. Agora a gente vai deliciar essa maravilha sem peso na consciência com um pouquinho de café. Carlos, só preparar o café, corta esse bolo com a gente para a gente poder comer logo. Onde que é legal é esperar ele esfriar para você poder virar, para você poder desenformar, né? Porque se você desenformar quente, como é um bolo mais parelado um pouco, ele pode quebrar. Então espera esfriar bem para poder virar como todo bolo, né? A gente sempre espera ele esfriar. Bom, agora é só a gente ser feliz, vamos começar aqui. Carlos, obrigado por ter vindo aí. Obrigado por ter ensinado essa receita bem saudável para a gente. E é prática rápida de fazer. Pessoal, não esquece de dar um gostei aqui no nosso vídeo, compartilhar nas redes sociais. E lembre-se, esse espaço é seu, faça como o Carlos aqui. Venha gravar conosco uma receita que você acredita, que você gosta, que tem sucesso no seu bolo café. Ou se você quiser que a gente faça uma receita aqui, manda para nós. A gente está muito interessado em saber o que você tem para dizer. O espaço é seu. Se você gostou dessa receita, segue lá no Instagram, arroba Carlos Rocha Chef. Vai ter bolo, vai ter sobremesa, receitas de drinks com café e muitas outras coisas com essa pegada natural, mas que vai agradar também o nosso público. Arroba Carlos Rocha Chef lá no Instagram. Tchau. 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 Tchau.